Estão entregues os Oscars de Guinho, a cerimónia que ocorreu na Alfândega do Porto e mais uma vez a região do Douro foi a mais premiada. Em 14 anos a casa esteve tão cheia. No edifício da Alfândega do Porto estiveram quase mil pessoas. Um recorde. O setor dos guinhos vestiu o fato de gala para receber os Oscars de 2011. Foi uma oportunidade para o Ministro da Agricultura ver como esta atividade económica mostra vitalidade, apesar da crise. Muitas vezes, quanto mais difícil, mais duro, mais árido for o terreno, melhor são os vinhos que se consegue. Portanto, a vinha gosta das dificuldades. E penso que os produtores de vinho, não direi que gostam das dificuldades, mas sabem lidar com ela. Nos vinhos, nos prémios de excelência, mais uma vez a região do Douro saiu vencedora. Entre os quase 30 vinhos escolhidos, 10 eram do Douro. E também, num dos momentos mais aguardados da noite, o prémio de enólogo do ano foi para um homem que tem no Douro superior a base para desenhar grandes vinhos na Quinta de Valmião. Sabe a vida dos enólogos? Esse é um princípio. Quando nós acabamos de fazer um vinho, que jogamos que é bom, uma colheita, a seguir temos logo outro. Portanto, nunca podemos descansar. Se temos uma boa pautação, internacionalmente ou nacionalmente, é uma coisa, de certa maneira, efêmera, porque logo a seguir toda a gente vai olhar para o próximo. Em relação à empresa do ano, o prémio foi para a Sogrape. Já em relação à melhor cooperativa, não houve surpresa. No segundo ano consecutivo, o prémio foi para o Alentejo, para a decoperativa de gangos de Monsarach. O segredo é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Portanto, com muito talento, com muito empenho, com muita determinação. A Carmino tem uma estrutura profissional a nível de gestão, tem um corpo técnico espetacular. O produtor do ano ficou pela região do Minho e dos Vinhos Verdes. Foi o Aldanho que brilhou na noite dos Oscars. Eu luto pela originalidade dos vinhos portugueses, mas, acima de tudo, e é uma frase recorrente minha, o que é importante é a competitividade duradoura. Essa competitividade duradoura é a originalidade dos vinhos. Agora é trabalhar, porque já se preparam os Oscars 2012. Por falar em Oscars, os dos...